Abertura 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 Opa Abertura Abertura E espera que a prefeitura também entre nessa passearia para engrossar? Eu espero pelo menos que a prefeitura nos ajude na burocracia, porque infelizmente o governo federal cria os programas, mas a burocracia para a gente acessar ainda é muito grande. E tem a duas burocracias que se a prefeitura nos ajudasse, adiantaria muito o processo. A isenta nós temos cadastro único, nós temos o documento da terra, a pessoa tem que ir no mínimo, tem uma declaração registrada em cartório, isso requer custo, às vezes as pessoas não tem como bancar. Então se a prefeitura nos ajudar nesse sentido, eu acho que é muita coisa.